Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com mais um Red Dead Redemption 2 Estamos aqui em Saint Denis com Arthur Vamos lá no... Vamos até o Dutch Nós precisamos pagar o passeio e dar-lhe dinheiro para a terra quando chegamos lá Sem dúvidas Ele desaparecerá Ele desaparecerá Bem, onde o diabo é Taíde? O Sul do Pacífico Um paradoito Quem vive lá? Cidadãos? Nós fizemos um pouco para ele naquele bairro de água, mas não é suficiente para nós vivermos de paz. Onde está ele? Em lá Então nós estamos indo para aquele lugar? Bem, eu não pensei que estamos arrumando a plantação. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos na hora. Eu acho que nós temos alguns dias antes do Pinkerton Show e eles, mas nós estamos terminando. Agora nós precisamos dinheiro. Bronte disse que esse lugar tem dinheiro. Vamos lá! Senhoras e senhores, isso é um roubamento. Se comporta como eu te digo, e ninguém vai morrer. Me enrolar e você... Agora, lembre-se... Agora, lembre-se... Nós apenas... O dinheiro... Não faz a gente matar você. Isso é seu assunto. Não faz a gente matar você. Isso é seu assunto. Leve-se... Não faz a gente matar você agora. Não faz a gente me perguntar. Ok. Não faz a gente. Eu disse abrir a porta e abrir a porta. Rápido. Vamos lá. Eu vou precisar de tudo que você tem. Não tem ninguém aqui. O que? Não tem nada para mim aqui. Você está seguro? Sim. Vamos sair daqui e se preparar para a empresa. Não tem nada para você. Não tem nada para você. Nós não queremos queira nada. Mr. Rápido, veja o seguro. Claro. Abre-a. Eu não acho que eles guardam muito dinheiro lá. Abre-a! Não tem nada para você. 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 Algumas dólares em coros. É isso aí. É isso aí. Nós temos um problema. Tem um monte de policiais lá. Vamos lá. Nós temos um descanso. Esse descanso é um descanso. Ele colocou ele. Obrigado. Você tem um bom tempo para você, Arthur. Nós vamos fazer algo, garoto. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Me segui, garoto. Você tá no espaço, Arthur. Eu tento. Eu tento. De um limpa dese. Abre-a. Ele colocou ele. Ele vai para você, Arthur. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Alguém. Eu estou estrencendo. Carre-a. Ao esquerdo. Eu tento. Nossa, meu. Tá doido. Tá doido, gente? Tá doido, gente? Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Eles estão no balcone. À minha direita. Quão quantos de eles estão lá? Apenas atrapa até que nada mexe. Tá doido. 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 Ah, tá, ele tá ali, eu entrei pelo outro lado. Isso. Nossa... Nossa... Vamos lá, Jovem! Ok, Jovem, vamos lá! Aza, vamos lá! Ok, Jovem, vamos lá! Vamos lá! Let's move up, Jack! Jack, watch out! How you doin' there, boss? Vamos, Jack! How about this? Let's go! Don't dare us that way! We need a way out of here! Head for that wagon! Let's go! 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 We ain't done yet! Let's go! 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 Vem de volta para eles! Vou te ajudar! Cara, essa fumaça de sangue está sumindo assim... They blocked the wall! Hold on! Use this! Holy shit! Ha ha! That'll do it! We're through! You see any more? Just keep going, kid. You okay back there? Don't worry about me! Just get us out of here! You know what? Good, Dutch. Next time, it's not damn discretion. Seems like a good league. I know, but... Well, we make it. Thanks to you. You're a good kid. Now we've got... Fifteen dollars. Nope. And a quarter. Don't forget the court. Shut up, Arthur. He set us up. Played me. Like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. We don't want the likes of you. So... What are we doing next, Dutch? We just need... Money. One more decent ticket... And we're gone. The bank is our bet. Mosega and Griggs... Even after that? Especially after that! I don't feel so good. Hey, you just got a fashion on that hair. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish you could have turned out better. Well... You can't win them all. Hey, let me see something here. A recompensa é de 65. Tá certo. Isso porque a gente... Abusou, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deem seu like. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Com mais vídeo. Valeu!